Música Oi, bom dia, são 9 horas e 56 minutos e o Boletim em Tempo, manhã 10 da segunda-feira está começando. Mergulhadores do Pelotão Fluvial removeram na manhã deste domingo um braço encontrado por um canoeiro nas margens do Rio Negro, próximo ao Rodway, no centro de Manaus. Os bombeiros acreditam que seja parte do corpo da estudante Ana Carolina Nascimento dos Santos, encontrada esquartejada na última quarta-feira no Igarapé do São Raimundo. O membro foi encaminhado para o IML, onde deve passar por exames para identificação. Na madrugada de domingo, três homens morreram depois de serem baleados em um bar no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Foi nesse bar na Avenida Tambaqui, na primeira etapa do Jorge Teixeira, zona leste da capital. As marcas dos tiros ainda estavam na porta na manhã deste domingo e as cápsulas de bala no chão. O bar não abriu. Segundo testemunhas, era por volta de duas e meia da manhã. Dois homens teriam descido de uma picape e já saíram atirando. Quatro pessoas que estavam aqui no bar foram atingidas. Três delas morreram. Uma das vítimas morreu aqui mesmo. Foi atingida por cinco disparos e velada nesta casa, também no Jorge Teixeira. Outros dois homens morreram no hospital. A quarta vítima continua internada. A polícia procura pela dupla que fez os disparos. O caso ainda é investigado, mas já há suspeita de acerto de contas. A onda de violência deste fim de semana deixou os moradores do Jorge Teixeira ainda mais assustados. Eu não saio de casa de noite, só para a igreja mesmo. Perigoso. Um traficante morreu e um policial militar acabou baleado na terceira etapa do Jorge Teixeira, zona leste da capital. A confusão teria começado na Avenida Itaúba. Foi durante uma abordagem policial. Um grupo de traficantes teria reagido e trocado tiros com a polícia. Um dos bandidos morreu na hora e o PM, Michael Maia, foi atingido no braço, mas passa bem. Um tiroteio entre policiais civis e bandidos na tarde deste domingo deixou um homem morto e outro ferido no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. Durante a ação, outras duas pessoas, um homem e uma mulher, foram presos. Mais informações com o repórter Danilo Alves. É isso mesmo. A troca de tiros aconteceu durante uma operação entre a polícia civil e os agentes da Secretaria de Segurança Pública. A quadrilha estava prestes a realizar um assalto a uma casa no bairro Petrópolis, na zona sul. No entanto, uma mulher chamada de Mônica da Silva Souza, que é integrante do bando, percebeu a ação da polícia e atirou contra o veículo. Foi então que os agentes revidaram. Na troca de tiros, um dos suspeitos, identificado apenas por Diego, foi morto com um tiro no tórax. Já a Giovanni Gomes, do nascimento, está em estado grave no hospital, 28 de agosto. Mônica e outros suspeitos, chamado de Everton Desidério Rocha, foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Ao todo, neste final de semana, foram registrados 16 homicídios. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Danilo. E neste domingo, a Polícia Federal apreendeu no aeroporto de Tabatinga 10 quilos de cavalos marinhos. Os animais estavam secos e seriam utilizados em iguarias. Segundo a Polícia Federal, eles foram comprados no Peru e estavam sendo transportados por um chinês que foi preso. O destino seria o mercado informal chinês em São Paulo. O homem vai responder pelo crime de contrabando e ficará à disposição da Justiça no presídio de Tabatinga. Uma carreta tombou no Distrito Industrial na manhã deste domingo. Por pouco, não houve feridos. O motorista seguia em direção ao Pura Equa Equara pela Avenida Oitis por volta de 6 da manhã. Quando ele passava por esse trecho, o asfalto teria cedido e a carreta acabou tombando. O veículo levava fardos de juta. Obras inacabadas da Manaus Ambiental na área teriam provocado o acidente. A Manaus Ambiental informou que não realizou nenhum serviço naquela área. Uma ambulância capotou na Avenida Mário Ipiranga neste domingo. Além do motorista, uma pessoa que estava na parada de ônibus acabou ferida. A ambulância ia para o pronto-socorro 28 de agosto. A barra de direção teria quebrado e o motorista perdido o controle do veículo. A ambulância bateu nessa parada de ônibus e depois capotou. O impacto foi tão grande que destruiu a parada. Uma pessoa se feriu. Não chegou a bater uma pessoa? Chegou sim, mas com as correções leves nas mãos. O cidadão saiu consciente daqui, foi atendido pelo SAMU e já se deslocou a sua residência. A ambulância não levava pacientes. Apenas o motorista estava dentro. Ele também teve ferimentos leves. Ele só está com o dedo machucado. Está tudo bem com ele. O motorista era Raimundo Fonseca. Segundo os colegas de profissão, ele trabalha há mais de 15 anos para a Secretaria de Saúde do Estado. Fotógrafos e amantes dos aviões tiveram a oportunidade de unir as duas paixões pela primeira vez aqui em Manaus. O Sport Day, realizado pela Infraero, disponibilizou uma área próxima à pista de decolagem do aeroporto Eduardo Gomes para que ninguém perdesse nenhum detalhe. Desde pequeno, Frederico é apaixonado por aviões. Comecei a gostar quando era menino. Meu pai trabalhava num edifício no centro que tinha uma agência de viagens e quando eu acompanhava eu via as maquetes das aeronaves. Então aquilo ali, para uma criança, é um negócio encantador. Hoje ele entende tanto do assunto que pode reconhecer o modelo dessas máquinas apenas pelo barulho. Quando se trata de aviões antigos, como o 737-200, DC-10, MD-11, é mais fácil de reconhecer somente pelo barulho. Pela primeira vez, bem pertinho dos aviões, através da lente da câmera, Frederico olha para o céu e registra cada pouso e decolagem. Esse agente de viagens também é amante da aviação. Ele foi um dos 30 contemplados para participar do Sport Day, um dia em que esses apaixonados tiveram uma visão privilegiada do aeroporto e, claro, dos aviões. De êxtase total, cara. Isso aqui, para mim, para a primeira vez estar tendo, foi uma honra muito grande estar aqui, cara. Eu fiquei surpreso quando recebi por e-mail a confirmação que a minha inscrição tinha sido confirmada, minha e da minha noiva. Eu digo, cara, eu não acredito. A gente está mais ou menos a uns 150 metros aqui da pista principal do aeroporto. Ou seja, é uma oportunidade grande para essa galera aqui poder ver o avião de pertinho. Agora eles estão esperando o Boeing 767, que é um dos que maiores operam aqui em Manaus, por volta de 280 passageiros. A expectativa é grande. Ah, só para lembrar, todos os processos e normas de segurança para o ingresso à área restrita do terminal foram realizados. E lá vem ele. Em Manaus, pelo menos 200 aviões passam por aqui todos os dias. O evento também foi realizado em outras capitais, como Cuiabá e Rio de Janeiro. As pessoas apaixonadas pela aviação, por fotografia, eles fazem questão, realmente, não medem esforço para chegar até o local onde estão acontecendo esses eventos. E aqui em Manaus não foi diferente. Começou a temporada de cruzeiros aqui na capital. Até maio do ano que vem, 17 mil turistas estrangeiros devem passar por Manaus. Passava dos 33 graus quando o transatlântico cortou o Rio Negro em direção ao porto. Ele veio do Caribe. Ainda dentro do navio, os turistas já começavam a conhecer a Amazônia e a sentir o calorão. Um a um, os 780 estrangeiros desembarcaram em Manaus nesse domingo. Esse turista norte-americano diz que achou a cidade muito quente, mas gostou muito do lugar. Esse é o primeiro de 22 navios transatlânticos que vão atracar em Manaus até maio do ano que vem. 17 mil turistas devem visitar o Amazonas nessa temporada. Norte-americanos, ingleses e alemães demonstram interesse pela capital. São quase 35 milhões de reais que serão injetados através dos turistas, empregos diretos e indiretos na nossa cidade. Muitos cruzeiros fazem uma parada em Parintins, terra do Babumbá, e depois vêm para Manaus. A capital é para alguns a última parada. Esses passageiros que ficam em Manaus e vão viajar de avião de volta para as suas cidades, nós já temos passageiros em Manaus que irão embarcar rumo a Buenos Aires, que esse navio vai fazer a costa brasileira até Buenos Aires. Do porto, muitos seguirão de ônibus, barco ou lancha. Nos roteiros turísticos estão rios, floresta e a cultura amazônica como principais atrativos. Além dos passeios de barco pelos rios e também os roteiros dentro da floresta, os turistas podem visitar o Centro Histórico de Manaus. Aqui eles conhecem um dos símbolos da época da borracha, o Teatro Amazonas. É aqui no Teatro Amazonas que eles se encantam, porta de entrada para a história de uma das mais antigas cidades da Amazônia. Essa turista diz que ficou encantada e achou tudo muito bonito. Oh, it's beautiful. São 10 horas e 5 minutos e o Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho às 11h05 no programa agora. A gente se vê já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho